Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Yoss e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo mostrando jogos da minha coleção o meu vídeo anterior, intitulado Meus Jogos de Nintendo Wii U deu muito sucesso, deu muito comentário, muito like, muita visualização e por isso hoje eu tô aqui pra mostrar jogos de mais um console e hoje vou mostrar meus games do 3DS. É importante dizer que assim como no caso do Wii U, tem alguns jogos do 3DS que eu só tenho mídia digital, tá? Mas eu não vou mostrar esse, eu vou mostrar só os jogos que eu tenho em caixinha, beleza? Bom, vamos pro primeiro então, o primeiro é um dos maiores sucessos da história do canal Luigi's Mansion Dark Moon, né? Uma aventura muito bacana, continuando aí o jogo do Gamecube Luigi caça fantasmas, história bacana, bons gráficos, divertido é um jogo que eu recomendo muito mesmo, cara é um excelente jogo, excepcional, que tem até o manualzinho dele, né? E, cara, isso aqui eu acho um jogo obrigatório pra quem tem 3DS vale muito a pena esse game eu achei ele incrível, cara não tem nem o que falar, mano Vamos pro próximo então, vou fazer bem rapidinho porque eu tenho muitos jogos aqui também, tá? senão vai demorar bastante Temos aqui Mario Party Island Tour Cara, esse jogo aqui é a edição padrão, né? do Mario Party lançados pros consoles portáteis da Nintendo só que esse Mario Party Island Tour, ele ficou a desejar por quê? ele tem apenas 5 tabuleiros, tá? então ele é muito curto ele não tem um modo história satisfatório ele não tem mais conteúdo extra pra você explorar não tem online então, tipo, ele fica bem além do que o Mario Party poderia ser, né? até porque Mario Party, ele funciona melhor em consoles de mesa já que aí você tem amigos pra jogar do seu lado agora quando é num 3DS, é mais difícil você as pessoas terem 3DS e levarem pra sua casa é um game bom se você não tem como jogar Mario Party Mario Party, né? Mario Party Mario Party em outro local, você pode comprar do 3DS ele não é um jogo ruim só que ele não é um jogo essencial pra você, tá? se você consegue jogar em qualquer outro lugar provavelmente esse jogo aqui não vale a pena, né? é bonitinho é legalzinho só que bem curto e com poucas coisas pra fazer, né? vamos pro próximo bom os dois próximos jogos são dois lados da mesma moeda, né? nós temos aqui Pokémon Alpha Sapphire e Omega Ruby, né? dois jogos aí bem bacanas bem bonitinhos e eles são os remakes, né? os remasters, digamos assim só que tá mais pra remake que remaster dos jogos de Game Boy Advance, né? Ruby e Sapphire claro, existe a Emerald também, né? mas a Nintendo não tá mais fazendo, tipo a terceira versão, né? eles pararam de fazer isso pelo menos até o momento e cara, excelente ele segue as mesmas inovações do Pokémon X segue o mesmo estilo gráfico e eu gostei muito do game foi uma série que eu gostei muito de fazer no canal eu fiz inclusive Caça aos Lendários tive um resultado de feedback muito bom e eu recomendo a todo mundo qualquer uma das versões é ótima, tá? só muda alguns Pokémons Pokémon Alpha Sapphire e Omega Ruby com certeza são jogos obrigatórios, né? uma das duas versões é obrigatória pra você ter na sua coleção vamos lá então para o próximo o próximo é um game que eu amo de paixão é Mario Kart 7 pra mim Mario Kart 7 é um dos melhores jogos de corrida que eu já joguei Mario Kart 7 ele só perde em qualidade pro Mario Kart 8 porque o Mario Kart 8 foi absurdo porém no 7 você teve a inserção de diversas mecânicas por exemplo, você tem o... como é que se diz? não é um paraglider é um negócio assim, né? pra você ficar voando com o seu kart tem tipo uma pipa, né? não sei como é que se fala nós temos também sessões embaixo da água tem muitas pistas muitos extras o modo online dele funciona bem demais os gráficos são muito bonitos Mario Kart 7 é um jogo excelente assim, sempre quando sai Mario Kart você sabe que vale a pena ter no teu console é um título obrigatório? não, não é porque apesar dele ter novidades ele não muda muito dos outros Mario Karts porém se você gosta de jogos de corrida provavelmente essa é a melhor opção ou uma das melhores opções que você vai encontrar no 3DS, né? abrir como sempre aqui cartuchinho manualzinho bonitinho Mario Kart 7, show! agora tem dois jogos que eu vou mostrar juntos que fazem parte da mesma franquia, né? temos aqui o The Legend of Zelda Canyon of Time 3D e The Legend of Zelda Majora's Mask 3D são dois jogos que eu não havia jogado antes esses dois games quando eu fiz série no canal foi a primeira vez que eu joguei tá? eu não tinha jogado o Interme A4 nem emulador nem em lugar nenhum tá ligado? então tipo, eu peguei eles e eu gostei muito muito mesmo são dois jogos que me trazem muita felicidade muita alegria foram séries bacanas de fazer no canal eles tem uma duração boa se você for contar os extras que tem nesses jogos você passa tranquilamente em cada um de umas 30, 40 horas até mais e é incrível, cara tem mirror mode tem modos extras tem minigames cara, é muito legal são dois jogos aqui se você não jogou no Nintendo 64 compre vale muito a pena e se você jogou vale a pena revisitar também porque os gráficos foram refeitos e adicionaram novas coisinhas, tá? muito bom esses dois The Legend of Zelda para o 3DS vamos para o próximo aqui então próximo é uma série que eu achei que eu nunca ia acabar Mario & Luigi Dream Team Mario & Luigi Dream Team aí, né ele segue a franquia Mario & Luigi que surgiu lá no Game Boy Advance se não me falha a memória nós tivemos também depois os jogos do Mario & Luigi no Nintendo DS e aí veio para o 3DS começando com Mario & Luigi Dream Team é um jogo bem longo bem longo mesmo só da história principal você come umas 40 horas de jogo por aí você tem muita side quests muitos segredos muitos itens para desbloquear e essa série cara, eu fiz e foi uma das mais longas da história do canal acho que teve 63 ou 64 episódios não sei se essa é a série mais longa não me recordo direito mas é um jogo enorme ele é muito legal se você tem tempo o bastante para jogar jogos você quer um jogo que dure bastante essa aqui pode ser uma boa opção para você se você já tiver os pokémons você vai aproveitar você vai se divertir e o jogo tem um nível de dificuldade bem legal tem uns chefes que você vai morrer você vai ter que fazer várias vezes o mesmo chefe até você conseguir pegar o jeito aqui vamos abrir então Mario & Luigi Dream Team comemorando o ano do Luigi quando ele foi lançado tanto que o Luigi se multiplica que nem uma peste é o mundo dos sonhos do Luigi é muito bom vamos lá vamos para mais um jogo enorme que eu também fiz série e eu não sabia que eu ia terminar não sabia quando que ia chegar ao fim Pokémon Mystery Doom Pokémon Mystery Doom é o primeiro jogo dessa franquia para o Nintendo 3DS ele tem uma história muito bacana tem uns personagens que são cativantes você tem uma boa variedade de pokémons porém em muitos aspectos ele é um jogo extremamente parado eu diria até tedioso a trilha sonora dele é bem parada os efeitos de sonhos podiam ser melhor trabalhados os gráficos estão no nível legal mas você enjoa da jogabilidade não sei que você seja muito fã de pokémon e você esteja realmente querendo descobrir o que acontece na história é bem chato eu por exemplo comprei o outro pokémon do meu Nintendo 3DS o novo pokémon Mystery Dungeon e eu simplesmente não consegui jogar porque sei lá velho eu achei que ia ficar muito chato uma série tipo tinha público para assistir mas eu não ia fazer porque eu fiquei entediado é um jogo legal não é o principal que eu recomendo mas se você curte pokémon ou gosta de encontrar histórias sobre o mundo pokémon é um jogo bem legal vamos abrir aqui então né pokémon Gates to Infinity aí para vocês agora tem um jogo que eu já tentei fazer sério no meu canal não deu certo eu fiz um gameplay para mostrar e o pessoal falou bacana cara não precisa fazer sério mas é um jogo legal que é o Kid Icarus Uprising Kid Icarus Uprising ele foi resgatar a franquia Kid Icarus só contava com dois jogos um no Game Boy e um no Nintendinho o primeiro Nintendo né Nintendo Entertainment System antes do Super Nintendo e esse jogo aqui ele veio com a promessa de ser um dos gráficos mais bonitos já vistos num portátil e ele cumpriu os gráficos de Kid Icarus Uprising são incríveis ele se assemelha a um rail shooter ou seja aqueles jogos que você vai jogar em fliperama sabe que você só tem uma pistola e você só controla a mira é tipo isso só que aí você vai voando e tem sessões no solo também aí lembra muito um Ninja Gaiden da vida tá é um jogo bem longo tem 25 capítulos cada capítulo você vai demorar uns 25 minutos 30 tem vários níveis de dificuldade tem conquistas tem itens pra você desbloquear mas é um jogo que não serve muito pra você entreter os outros ele é legal jogar uma vez eu não vi necessidade de eu jogar o jogo de novo até porque muitas vezes ele se torna um pouco enjoativo tem uma história boa tem um equilíbrio entre as partes paradas e as partes voando mas não é uma principal recomendação se você quer conhecer uma franquia nova Kid Icarus Uprising é o jogo pra você se não tem vários outros jogos do 3S que você pode jogar né deixa eu abrir aqui e aqui ele vem também com umas cartas tá de realidade aumentada então tipo você pode botar as cartas pra lutar e é bem bem tenso mesmo tipo como no Brasil eu não tenho acesso a mais busters nossa o cara buzonou ali forte como eu não tenho acesso a mais busters com mais cartas não teve muita graça isso não então o jogo ficou só na mecânica geral dele mesmo vamos lá o próximo jogo que eu nunca fiz série no canal porque ele é muito 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 grande mas eu tenho certeza que o pessoal se eu fizesse ia assistir mas hoje eu acho um pouco chato porque eu já quase zerei o jogo é o Pokémon Rumble Blast antes de ter um outro Pokémon Rumble que foi lançado gratuitamente pro 3DS existiu o Rumble Blast o Rumble Blast pra quem não sabe é uma série né Pokémon Rumble é uma série em que você controla brinquedos de Pokémons numa loja de brinquedos e você enfrenta outros Pokémons utilizando um ou dois ataques do seu Pokémon você tem uma visão de cima deles né você vai passando por Dungeons por cavernas por cenários você tem um chefe no final você vai enfrentando espécies de ginásios com desafios e você vai desbloqueando novas áreas esse jogo aqui tranquilamente passa das 25 horas até bem mais é enorme o jogo a história é um pouquinho fraquinha mas ele é bem legal porque você pode ir pegando vários Pokémons diferentes e é bem fácil pra você conseguir eles você vai aumentando o poder vai escalando e vai desenvolvendo uma historinha é um jogo bacana mas que eu não pretendo fazer série porque é um jogo que já foi tá ligado já passou o tempo dele Pokémon Rumble Blast bom vamos pro próximo o próximo jogo todo mundo ama eu acho legal eu não amo que é o Super Smash Bros por Nintendo 3DS é o Smash Bros 4 né a versão do portátil pra quem não se lembra lançou uma versão do Wii U e uma versão do 3DS a versão do 3DS tem o gráfico um pouquinho mais desenhado né cartunizado já do Wii U tem o gráfico mais poligonal digamos assim uma coisa que decepcionou no Super Smash Bros isso eu falei no vídeo do Wii U também é que nesse caso você não tem uma campanha você não tem uma história você tem o modo eventos você tem desafios etc mas a história fez muita falta cara essa versão aqui não deve nada não perde em nada pra versão do Wii U porém eu não curti tanto ela justamente por esse ponto se não ter história mas é um game ótimo se você quer um jogo de luta pra jogar no seu portátil é uma ótima opção bem bacana você poder carregar um Smash Bros no seu bolso pra onde quer que você for né bem legal vamos pro próximo cara eu não lembrava que eu tinha tanto jogo de Wii U de 3DS cara é que o canal ele ficou focado em Wii 3DS e por isso eu tenho muitos jogos né tô pegando ali da minha estante os joguinhos vamos lá o próximo jogo é Star Fox 64 3D não sei porque Star Fox não faz sucesso no YouTube dá sempre pouquíssimas views mas é um game legal é um game bem bacana essa versão 3D do Star Fox 64 é a melhor versão pra mim desse game né que já teve vários ports ele é curto tá bem curto se você seguir sua rota normal você demora 2 horas se você seguir as rotas alternativas umas 3 horas e meia 4 horas eu não tenho como dizer assim vai e compra esse jogo porque ele é muito curto se você conseguir ir numa promoção muito barato vale a pena se não passe ele jogo bem bacana naves exploração espacial vocês já conhecem Star Fox vocês não conhecem aí nós temos um pequeno problema né e aqui Star Fox 64 3D né pro próximo então o próximo é um jogo que eu fiz uma minissérie no canal uma microsérie né Mario Tennis Open do Nintendo 3DS nada demais jogo de tênis com os personagens do Mario eu fiz uma série com 5 episódios mostrando algumas copas e etc tem várias opções de personagens tem batalhas em duplas e solo tem modos extras tem multiplayer online o que ajuda muito esse game e é um jogo legal é um jogo se você gosta de esportes é um game que eu recomendo tem muita coisa pra desbloquear e pra você jogar mas não é nada de espetacular como todo jogo da franquia de esportes do Mario né nada é muito incrível bom vamos mostrar agora provavelmente meu jogo favorito do Nintendo 3DS eu estou falando aqui do Super Mario 3D Land Super Mario 3D Land ele simplesmente pegou o que o Super Mario 64 tinha feito lá atrás e resgatou pra essa nova era então digamos que esse jogo é o Mario 64 revivido ele é totalmente constituído de fases novas ele é bem longo ele tem 8 mundos cada mundo tem umas 7 ou 8 fases e depois você tem mais 8 mundos ou seja se você for somar você tem mais de 120 fases pra você jogar nesse game ele tem coletáveis que são moedas você tem a oportunidade de jogar com o Luigi depois e cara é incrível não o sério é incrível o gráfico desse jogo é incrível as fases são incríveis a trilha sonora é incrível jogue por favor se você tem 3DS jogue isso aqui que Super Mario 3D Land é sem sombra de dúvidas pra mim o melhor jogo do Nintendo 3DS pra mim em Marios eu acho que ele só pede pra série Super Mario Galaxy mas Super Mario 3D Land é muito bom vamos lá mostrar os próximos jogos então nós temos aqui The Legend of Zelda Three Force Heroes jogo duvidoso muita gente não gostou dele tá The Legend of Zelda Three Force Heroes ele pegou mais ou menos jogabilidade do Force Wars pra quem não se lembra esse era um joguinho que você podia comprar tinha uma versão do Game Boy Advance você podia jogar também uma outra versão no GameCube né é um jogo que você controla 3 links 3 personagens né e você tem que resolver puzzles com itens que você vai pegando no caminho não é um Zelda tradicional não vai agradar todo mundo eu achei bacana o jogo achei desafios bem legais mas não é um jogo que você deve dizer nossa eu preciso comprar é super incrível e inovador não é é um joguinho bom The Legend of Zelda nada demais eu até acho que o cartucho tá aqui sim The Legend of Zelda Three Force Heroes foi um grande fracasso no canal foi uma das séries mais fracassadas de todas mas mesmo assim eu não guardo o rancor do jogo o jogo é legal vamos agora para mais um jogo o jogo foi uma grande surpresa pra mim Resident Evil Revelations pra quem não sabe Resident Evil Revelations esse primeiro aqui foi um jogo exclusivo do Nintendo 3DS por um ano e meio dois anos tá uma coisa assim é um jogo que voltou as origens da franquia ele tirou um pouco da ação e botou mais terror a história é incrível os gráficos são muito bons ele tem modo online que é o Raid Mode é muito divertido também e eu recomendo pra todo mundo se você não puder jogar no 3DS não se preocupa você pode jogar em quase todos os outros consoles eu tenho certeza que tem uma versão do Wii U tem uma versão acho que tem versão do PC e tem versão pros consoles da Sony e da Microsoft também se eu não me engano e claro tem uma versão pro Vita também só que a versão do Vita é um pouco bugada é um jogo ótimo curti demais eu entrei na vibe do jogo gostei da história e Resident Evil pra mim é isso é muito bom muito bom a série Revelations Revelations 2 deu uma caída mas Revelations 1 é excelente vamos lá um jogo que eu nunca mostrei no canal mas que é muito bacana e é muito longo Professor Layton versus Phoenix Wright são duas séries diferentes que são lançadas pra consoles da Nintendo tá Professor Layton é um jogo de quebra-cabeças de puzzles que você tem que descobrir a solução para os mais diversos problemas né e cara é muito complexo tem os quebra-cabeças que você simplesmente explode e Phoenix Wright é um jogo de advogado tipo você representa um advogado que tá que tá representando né tá defendendo um cliente ou de acusação ou de defesa né e você tem que encontrar provas nos depoimentos e nas coisas fotos da cena do crime nos objetos tipo é muito legal bota você pra pensar esse jogo esse jogo também é longo acho que deu umas 30 horas pra jogar talvez um pouquinho mais a história é muito boa e você fica bem tenso o tempo todo é um dos melhores jogos do 3DS pra mim e se você entende bem inglês se você entende bem tem que entender bem inglês pra jogar esse jogo compre ele que você não vai se arrepender ele é enorme e incrível sério esse jogo aqui é incrível não tem o que falar já falou tá bom desculpe vamos agora pro próximo próximo joguinho bem curto que não vale a pena você comprar mas eu me diverti jogando estou falando de Regular Show Mordecai and Rigby in 8-bit land ou seja apenas um show um jogo do apenas um show que é um jogo bem bacana que faz uma homenagem aos jogos da era 8-bits a era do Nintendinho aos jogos de plataforma você tem estilos de jogo diferentes de Bender de cada mundo que você vai você tem os chefes que representam vilões clássicos do desenho mas ele é muito curto pra você ter uma noção eu fiz ele em 4 vídeos eu acho que esse jogo em 2 horas você zera talvez menos se você for um pouquinho mais rápido é um jogo bacana é uma boa adaptação de um desenho mas nem de longe ele é um jogo que vale a pena comprar pela duração dele os extras também são bem rasos bem pequenininhos vamos pra mais um jogo que eu gosto muito Yoshi's New Island que é como se fosse uma continuação ou um remake chame como você quiser eu chamaria de continuação do Super Mario World 2 Yoshi's Island lançado lá pro Super Nintendo esse game aqui é muito legal os personagens parece que são feitos de massinha você tem muitas fases ele é bem longo tem bastante extras bastante segredos se você se sentiu em casa jogando Yoshi's Island você vai gostar muito do Yoshi's New Island muito bom cara é incrível sério é incrível esse jogo é muito divertido e muitas vezes ele passa despercebido porque tem muitos jogos bons no 3DS 3DS é um console absurdo pra jogos e vamos mostrar aqui aqui então Yoshi's New Island vamos pro próximo temos mais um depois mais e uma pilhazinha é cara muito jogo muito jogo temos aqui um dos meus jogos favoritos também Kirby Triple Deluxe vocês que assistem meu canal sabem que eu adoro o Kirby eu amo ele eu amo a mecânica de você absorver poderes dos inimigos eu amo essa bolinha rosa as aventuras dela e tudo mais e não interessa se isso me fez parecer meio homossexual porque não teria problema se eu fosse mas enfim pareceu meio afeminado eu acho o Kirby top o Kirby é um dos melhores personagens pra mim esse jogo deu muito certo no canal deu muito certo pra jogar eu me diverti muito ele é bem longo ele tem modos extras tem outras fases é demais cara vai ter esse ano ainda metade do ano acho que junho ou julho Robots Planet né ou Planet Robots não me lembro qual dos dois que é um jogo nesse estilo do Kirby mais um esse Triple Deluxe vale muito a pena você jogar se você gosta de jogos plataforma e se você não é um expert em jogos você pode comprar esse jogo o único chefe o único apartamento difícil é o chefe final e é até mais ou menos se você não tem muita experiência esse é o jogo pra você com certeza livre aí pra todas as idades obviamente né muito bacana bom vamos lá nós temos agora o único jogo até agora que eu saiba que foi lançado em caixinha exclusivamente pro new Nintendo 3DS estamos falando de Xenoblade Chronicles 3D que basicamente é um port ou seja uma versão adaptada do Xenoblade Chronicles do Wii do Nintendo Wii nossa eu tô gostejando aqui e solucendo todo o meu tempo e esse é um dos jogos mais premiados de RPG dos últimos anos esse jogo ganha notas máximas nas avaliações do Nintendo Wii o jogo é enorme e-nor-me só a história principal tem mais de 50 horas você pode passar das 200 tranquilamente o jogo tem uma história muito boa é um RPG muito colossal eu sei que eu tô falando muito do tamanho mas é que é absurdo essa versão aqui ela só roda no new Nintendo 3DS que é a versão mais nova modelo do new o novo né se você tiver o 3DS normal você não vai rodar esse jogo porque esse jogo precisa de mais processamento mas ele é um bom game eu não zerei ele consome muito tempo eu tô jogando ele aos pouquinhos não é o melhor RPG que eu joguei mas é muito bacana e aqui o jogo não tá aqui dentro porque eu deixei ele no new Nintendo 3DS que é o que eu tô jogando né então tá vaziozão mas é bacana o jogo bacana bom vamos lá nós temos mais um jogo excelente que esse aqui eu fiz história no canal né pra quem não quem não se lembra do especial Pokémon X que eu fiz um trailer lá quando ia quando ia lançar o Pokémon X que ia mostrar com placar de captura quando quase ninguém tinha cara foi demais essa série do Pokémon X foi demais esse jogo pra mim é o melhor da franquia Pokémon o pessoal vai chiar o pessoal vai chorar o pessoal vai me xingar mas pra mim é o melhor esse jogo é incrível tem muita coisa pra fazer as mudanças gráficas foram absurdas o jogo é gostoso de se jogar não tem o que falar cara Pokémon X ou nada Pokémon X ou nada tipo acabou não fala mais ou não aqui ó Pokémon X bonitinho vamos lá agora nós temos um jogo lixo lixo ai meu Deus mas esse jogo é o câncer na terra nós temos Sonic Boom Shattered Crystal que eu só fiz sério porque eu comprei tá então tipo assim eu tinha encomendado ele eu achei que Sonic Boom ia ser uma coisa boa e meu Deus que porcaria o Sonic Boom do Wii U ele é bem pior que esse tá o Sonic Boom do Wii U ele é um câncer eu fiz um vídeo e eu parei agora o do 3DS também é bem ruim ele é muito limitado ele obriga você a ficar coletando tudo pra você seguir em frente a trilha sonora é bugada os cenários são meio ruinsinhos o jogo é chato cara se eu der um 4 de 10 esse jogo aqui é muita coisa eu fiz uma série no canal deu boas views afinal é Sonic mas eu não recomendo só se você quer jogar o seu dinheiro fora aí você compra esse jogo se não não compra sério muito ruim Sonic Boom é horrível vamos lá então pro próximo nós temos aqui Lego City Undercover The Chase Begins essa aqui é uma prequel ou seja um jogo que se passa antes né do Lego City Undercover que foi lançado pra Nintendo U Lego City Undercover do Nintendo U é incrível é o GTA Lego e digamos que essa aqui é a versão portátil desse jogo ele conta a história antes né do McCann acho que é John McCann se eu não me engano o nome dele né e ele vai se meter em diversas confusões aí né para prender bandidos o jogo no versão 3DS ele é bem executado mas faltou trilha sonora faltou um pouquinho de polimento é um jogo bom eu não vou falar pra vocês comprem agora mas se você sente falta de algum tipo de jogo de mundo aberto no 3DS esse aqui é o jogo pra você provavelmente tem pouco jogo de mundo aberto no 3DS né a não ser tipo Monster Hunter e etc legalzinho estamos quase no fim galera sossega a pista aí temos agora um jogo que divide as pessoas nós temos aqui Castlevania Lords of Shadow Mirror of Fate esse Castlevania aqui cara ele é um jogo que se passa entre o Castlevania Lords of Shadow 1 e 2 pra quem não sabe Lords of Shadow foi aquela série de Castlevania que foi em 3D Hack and Slash estilo Ninja Gaiden que a maior parte das pessoas não gostou eu gostei Lords of Shadow 1 eu não gostei tanto do 2 e desse aqui do meio ele volta ao estilo tradicional dos Castlevania ou seja em 2D ele é 2D mas com gráficos 3D então fica o 2,5D que eles chamam né ele é bem fácil tá eu não lembro de ter morrido nesse jogo você não se perde eu pelo menos não me perdi é um jogo bom mas fica muito além de qualquer outro Castlevania que eu já tenha jogado então assim Castlevania é muito bom por isso que esse jogo não é ruim mas perto dos outros ele é bem ruinzinho tá comparado com os outros Castlevania eu não sei depende cara se você quer ver a história e jogar outros Castlevanias e etc tá ligado você é muito fã de Castlevania você vê jogar todos compre se não passa ele porque não vale muito a pena não vamos lá últimos dois jogos eu já tô sem fôlego vocês veem que eu fico todo respirando temos aqui Donkey Kong Country Returns 3D que é a versão para Nintendo 3DS atualizada com mais um mundo do jogo que foi lançado para Nintendo Wii Donkey Kong Country Returns foi a volta às origens da franquia Donkey Kong Country fez muito sucesso no Super Nintendo no Nintendo 64 tivemos Donkey Kong 64 que não fez sucesso nenhum o pessoal detestou o jogo aí no Gamecube nós tivemos Donkey Kong o Barrel Blast e tivemos também o Jungle Beat que eram tudo jogos utilizando tambores bongos né de ritmo e aí eles resolveram trazer o Donkey Kong de volta no Wii ele é muito bom ele lembra muito os Donkey Kongs antigos minha única crítica é que tem poucos animais você não tem muitos companheiros animais como você tinha nos outros mas é excelente se você não tem Nintendo Wii não tem oportunidade de jogar e tem o 3DS compre ele você não vai se arrepender o jogo é muito bacana e tem muitos extras e por fim por último mas não menos importante nós temos aqui New Super Mario Bros 2 do Nintendo 3DS esse jogo aqui cara ele é muito bom tá ele não é tão longo contra o Super Mario 3D Land mas ele é um jogo que tem uma premissa bem legal você conta com 6 mundos principais mais 3 mundos extras e mais um modo de missões que acho que eles chamam de Coin Rush se eu não me engano o objetivo do jogo é você ganhar dinheiro tá então você vai coletar moeda você vai pegar cogumelos que você consegue ganhar 50 moedas de uma vez você vai pegar uma flor que você transforma tudo em ouro tipo um toque de midas aquela história do cara que transformava as coisas em ouro e cara é excelente eu acho que não tem muito como errar com o Mario Bros ainda mais com essa série New Super Mario Bros tipo vai ser divertido pra o adulto pra criança pro vovô pra vovó pro tio pra tia pro cachorro não porque ele não consegue jogar se o seu cachorro consegue jogar 3DS se o seu cachorro é ninja eu tenho medo dele mas é excelente cara recomendo a vocês não é o primeiro jogo que vocês devem comprar no 3DS eu prefiro o Super Mario 3D Land mas isso é a opção tem gente que prefere o Mario 2D e outros que preferem o Mario 3D eu gosto dos dois mas meus jogos favoritos são os 3D e vamos abrir aqui e mostrar só então uma nauzinha bonitinha com dinheiro ufa malão pessoal o que eu queria mostrar é isso aí então essa foi a minha coleção de jogos do Nintendo 3DS deixem um gostei se vocês querem ver minhas outras coleções de jogos eu tenho outros consoles também pra mostrar os jogos que eu já comprei e que tem em caixinha e deixem nos comentários que jogos que vocês tem que jogos vocês queriam comprar e que jogo que eu não tenho na minha coleção que vocês acham excelente do 3DS qual jogo que faltou aqui e que vocês acham que você precisa jogar no 3DS tipo o que eu deveria jogar é isso aí então pessoal muito obrigado e até mais fui tchau 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 tchau